Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças a Deus! Tô trazendo mais uma rapidinha do canal e hoje eu quero esclarecer algumas dúvidas aqui que ficaram aí no último vídeo que eu acabei postando aqui no canal com respeito sobre a mudança da numeração da sua conta. Você aí que tem conta na Caixa Econômica Federal, de repente ao acessar o seu aplicativo percebeu aí que teve uma mudança na numeração e aí bateu aquele desespero, aquelas preocupações e muitas dúvidas. É sobre isso que eu quero falar com você agora, mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo no final continua com dúvidas, quer dar alguma sugestão ou tem alguma opinião, deixa aí nos comentários que será um enorme prazer responder todos vocês, beleza? Então vamos aí para o que interessa. Bom gente, a primeira pergunta é a seguinte, no momento que teve a mudança dessa conta será que eu vou precisar trocar o meu cartão? Vai chegar um novo cartão para o meu endereço? Não gente, não vai precisar. Vocês vão continuar utilizando o seu mesmo cartão que vocês vêm utilizando há um bom tempo aí. Não vai mudar nada sobre o cartão sobre os seus limites, sobre os saldos que você tem na sua conta se vai tirar esse dinheiro, se esse dinheiro vai ser transferido, também não. vai continuar tudo do jeito que está. Então se você tem um cartão de crédito com essa conta, vai continuar o seu cartão de crédito com o seu limite se você tem um ou mil reais na sua conta, não vai ter mudança nenhuma não vai ser cobrado também nenhuma taxa, nenhum valor também com respeito ao Caixa Tem, certo? Então quem assistiu o último vídeo eu também vou deixar aí no finalzinho na tag, você clica aí, assiste o vídeo passo a passo que a gente trouxe aqui para o canal e aí vem aquela dúvida para vocês com respeito ao Caixa Tem. E aí, por ser uma conta digital será que eu vou poder acessar o Caixa Tem? Sim gente, só que nesse primeiro momento está passando por algumas atualizações na data da postagem que eu estou fazendo desse vídeo e também está tendo alguns erros com o próprio aplicativo da Caixa Econômica da conta corrente ou poupança que vocês estão habituados a ver e é esse mesmo que eu estou aqui com o meu aplicativo aberto está tendo alguns problemas para você fazer o acesso nesse e também ao você acessar o Caixa Tem imaginando que se fez a mudança para a conta digital você automaticamente vai poder acessar o Caixa Tem nesse primeiro momento você pode até tentar mas ao entrar no aplicativo você vai conseguir fazer todos os passos provavelmente você não conseguia nem passar ali da primeira entrada só que agora você já consegue mas vai dar informação que não tem nenhuma conta ativa você não tem nenhuma conta no Caixa Tem com esse CPF então você vai ter que aguardar mais um prazo para poder fazer o acesso gente, é uma mudança que ao longo do dia a gente tem percebido que talvez melhore um pouco porque esse aplicativo que eu estou aqui com ele mostrando para vocês, ele é um aplicativo mais burocrático é um aplicativo que requer mais atenção você tem que ir na agência para desbloquear para fazer um pagamento você não pode excluir esse aplicativo do seu celular se você excluir, você tem que voltar no Caixa Eletrônico para ativar tudo de novo e o Caixa Tem não você fazendo o primeiro acesso você conseguindo acessar o Caixa Tem quando você desinstalar ele do seu smartphone você pode instalar novamente, não vai dar nenhum erro a não ser que você instale em outro aparelho celular aí sim vai ter alguns bugs então eu acho que vai melhorar em uns pontos em outros pontos talvez não porque tira aquela autenticidade da sua conta poupança ou sua conta corrente para ter agora uma conta digital onde você vai ser assistido por um gerente mas não como uma conta física uma conta ali que você está presente corpo a corpo com o seu gerente se é que vocês me entendem mas acredito que não vai mudar muita coisa com relação ao valor e as mudanças aí dentro do aplicativo se você tem algum valor, alguma grana não vai mudar o cartão também não vai mudar e você vai poder fazer os dois acessos tanto nesse aplicativo quanto no Caixa Tem sendo que a conta principal que você tem que acessar será o Caixa Tem porque é uma conta digital então o Caixa Tem é feito para uma conta digital não era antes mas agora ele se transformou em uma conta 100% totalmente digital então fica esse esclarecimento para vocês que estavam com dúvidas aí com respeito a essas mudanças então não vai mudar por enquanto por enquanto a gente não vai mudar nada mas fica ligado aqui no canal que sempre a gente está trazendo alguma novidade vocês perguntaram aí muita gente perguntou muita gente teve essa dúvida então voltei para estar esclarecendo então fica ligado aqui no canal que mais dúvidas a gente volta para esclarecer teve novidades a gente vai trazer as novidades que a Caixa aqui deixa para vocês a gente vai trazer de primeira mão beleza? eu espero aqui ter ajudado todos um forte abraço Deus abençoe a todos e valeu